Oh, irmãos, oh, irmãos, eu tenho tanta tristeza. A gente não pode falar, tem coisas que a gente não pode falar, que o povo fica contra a gente. Mas você quer ver eu triste, eu tô dentro de um culto, e quando passa pro pregador, vamos ler aqui, aí ele busca lá atrás, lá em Gênesis, ele vai buscar lá em Jeremias, em Ezequias. É a palavra de Jesus, mas, irmãos, Jesus mandou pregar o evangelho. Vocês entendem? Jesus mandou pregar o evangelho. Faz parte da Bíblia isso, faz parte da Bíblia, mas deixa a história dos hebreus pros hebreus. Vamos falar a história de Jesus. Jesus indo por todo mundo pregar o evangelho. Lá é evangelho, é, mas é outra dispensação, mas é antiga aliança. Vamos falar da nova aliança. Olha, irmãos, Jesus está voltando. Vai ter prestação de contas. Vai ter prestação de contas. Esse povo que deixa de pregar Jesus. Irmãos, eu fico admirado. Eu fico admirado, aliás, na igreja. O indivíduo prega Jeremias, o culto todinho. Depois você quer aceitar Jesus como salvador? Irmão, porque eu não pergunto, você quer receber Jeremias como salvador? Ele não falou de Jesus. Eu estava num culto, o pregador pregou. 40 minutos e não falou em Jesus nenhuma vez. Ele foi falar de Jesus com 1 hora e 15 minutos de pregação. Aí ele citou o nome de Jesus. Irmão, crente gosta de Jesus ou não gosta? Você gosta de Jesus ou você não gosta? Porque omitem o nome de Jesus. Parece que o nome de Jesus faz mal para esse povo. Preste atenção. Se você achar que eu estou mentindo, preste atenção a partir de hoje. Quando você vê o pregador pregar, eu costumo sair de dentro da igreja. Vou lá fora. Vou lá para fora. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu não sou Jesus. Eu sou um servo dos fracos. Eu sou um servo de Deus fraco. Entendeu? Eu não estou aguentando. Vocês imaginam o dono da obra. O dono da obra. Ele vem. Viu? Depois você vai ver. Lá. Aí eu preguei o evangelho. Pregou conversa fiada. Você não pregou o evangelho coisa nenhuma. Você pregou a história dos judeus. Vai pregar Jesus Cristo. Amém? Quem quiser achar ruim comigo, que ache. Tá? Eu tenho que falar isso. Senão eu vou acabar ficando doente. Deus abençoa vocês. Tenham uma boa noite. No nome de Jesus. Eu amo vocês. Fiquem assim de olho no meu face. Eu vou fazer muita coisa bonita, irmãos. Para vocês. Não vou gravar tudo que eu escrevo. Irmão, eu escrevo muito. Eu tenho música que dá para gravar até o milênio. Então, não dá para gravar tudo. Eu vou cantando com violão e vou passando para vocês se deleitarem. Deus abençoa vocês com toda sorte de bênção. Ora por esse servo, irmão Cícero Nogueira. Preciso da sua oração. Eu sou servo de Deus. Preciso de oração de vocês. Para que eu faça o trabalho do Senhor. Para que eu continue fazendo a obra de Deus. Enquanto eu tenho fôlego. Enquanto eu tenho vida. Eu quero morrer no púlpito fazendo a obra do meu Senhor. Deus abençoe a vocês. Com toda sorte de bênção.